Isa Um nível de tarada que nem eu sem explicar Uma mina safada e quando fuma quer dançar Então se solta Rebola sem parar Então se solta E tu senta no sentadão Rebola a bunda, vai no chão com as amiguinha Faz carinha, circula igual a pipoquinha E tu senta no sentadão Rebola a bunda, vai no chão com as amiguinha Faz carinha, circula igual a pipoquinha Toma tapa na potranca porque eu sei que você gosta Então senta, fica bem rebola safadona Hoje a noite é uma criança e eu vou te dar o que cê gosta Bala roxa, bala rosa, pra tu sentar sua gostosa Bala roxa, bala rosa, pra tu sentar malvadona Bala roxa, bala rosa, pra tu sentar sua gostosa Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá gostosa Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá gostosa Não parei, a ti tá no toque Tá no toque Tá no toque, vai tá arrastar pro Mandela Um nível de tarada que nem eu sem explicar Uma mina safada e quando fuma quer dançar Então se solta Rebola sem parar, então se solta E tu senta, não senta tão, rebola a bunda Vai no chão com as amiguinha Faz carinha, cê pula igual a peponquinha E tu senta, não senta tão, rebola a bunda Vai no chão com as amiguinha Faz carinha, cê pula igual a peponquinha Toma tapa na potranca, porque eu sei que você gosta Então senta, fica bem rebola safadona Hoje a noite é uma criança, eu vou te dar o que cê gosta Bala roxa, bala rosa, pra tu sentar sua gostosa Bala roxa, bala rosa, pra tu sentar sua gostosa Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá gostosa Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá gostosa Não parei, a ti tá no toque Tá no toque Tá no toque, vai tá arrastar pro Mandela Tá no toque